Já viu o comadre São rapazes sem maneiras Que usam roupas Que mais parecem rodilhas As nossas filhas Parece que andam perdidas E andam com eles Podemos distraídas Ai, ai, comadre Que virão as marcas filhas Se nem se sabe São de boas famílias Mete os dedos No nariz e cheira O mal dos pés Ai, não te monta As sabias nos cadernos Ai, comadre Ai, comadre Ai, ai, comadre Que será das nossas filhas Ai, comadre Ai, comadre Ai, ai, comadre Que será das nossas filhas Olhe, comadre Que já disse ao meu marido Para ter cuidado Quanto destes mal capilhas Que andam de brinco Que a orelha e que a vent É quase certo Que são filhos da galé Ai, ai, comadre Que vai ser dos bons costumes Se elas têm liga Aos conselhos que nos damos Não vou deixar que Elas se tornem desgastadas Ou vão a banho Como duas bofetadas Ai, comadre Ai, comadre Ai, comadre Que será das nossas filhas Ai, comadre Ai, comadre Ai, comadre Ai, comadre Que será das nossas filhas Música Música Haia comadre, haia comadre Haia comadre que será mais nos filhos Ai, Pumade... Ai, Pumade do Zyra era os dos Espíritos.